Ok, eu te desafio a comentar no vídeo pra onde que essa luneta está apontando, vai, você tem 3 segundos. 1, 2, 3, acabou. É pra chamar a menina de casa. Fala, galera, beleza? Eu sou o Lajota e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hardcore. E eu sei que muitos de vocês viram o título desse vídeo e são tipo... Ah, pera, o quê? Ele vai entrar no criativo. Como assim? Não, não, é muito surreal, né? Além do cara entrar no criativo, ele tem a cara de pau de gravar e botar no título do vídeo, né, mano? É uma coisa muito normal do youtuber de Minecraft, né? Mas calma que eu vou explicar pra vocês. Bom, já comecei o vídeo aqui no nosso mapa pra mostrar algumas coisas pra vocês. Bom, aqui nós temos a nossa casinha nova, né, muito bonita, que eu não decorei por dentro, por sinal. Ali nós temos a farm de madeira que a gente fez no último episódio, então se você não viu, passa no canal que tá muito bom. E lá na frente nós temos um templo do deserto, que ele tá na água, é bem estranho. Porém, isso não é motivo pra eu querer usar criativo, nem faria sentido, né? Vou explicar pra vocês. E pra explicar pra vocês, a melhor forma de fazer isso é entrar no criativo. Então, calma aí. Ó, estou criando um mundo aqui chamado Oi no Criativo. Ah, aliás, antes de explicar qualquer coisa, já gostaria de pedir pra todo mundo, deixa o gostei no vídeo. Se inscreve no canal, que o vídeo de hoje vai ser muito diferente do que vocês estão acostumados a ver. Mas vai ser legal, vai ser interessante, pode ajudar algum de vocês ainda. Então, ó, deixa o gostei, se inscreve no canal. E semana que vem, se tudo der certo, vai ter dois ou três dias que eu vou conseguir postar dois vídeos no dia. Vamos torcer pra que dê tudo certo e a gente consegue isso, beleza? Estamos aqui num mapa totalmente novo do Minecraft 1.17, na versão 21W14A, que é a que eu gravo os meus vídeos. O problema é, como vocês podem ver, estamos aqui de boassa, ó, tem até um bocadinho de ametista, estamos descendo. E daí vai chegar uma hora que vai ter essa cratera, esse colosso aqui, mano. E se você ver a altura dele, estamos na menos 17 e vai descendo até menos 64. Bom, e o que todo mundo sabe dessa versão do Minecraft 1.17, é que o nome dela é Minecraft Caves & Clips. Que basicamente, que é cavernas e morros barra montanhas. E nesse update do Minecraft, eles vão trocar todas as montanhas e cavernas do Minecraft. Porém, ó, se vocês virem aqui no canal do Minecraft original, o canal oficial deles, que eu até comentei aqui no vídeo, é, lançou um vídeo exatamente no dia de seu aniversário falando sobre esse update das montanhas e cavernas. E bom, nesse vídeo, tanto essa moça quanto esse moço, que foram as pessoas que apresentaram esse vídeo, tiveram que explicar a seguinte coisa. O update do Minecraft 1.17, ele tá pra sair mais ou menos em junho barra julho. E levando em conta que os caras vão trocar totalmente o jogo, fazendo ele ter mais cavernas, blá blá blá, vocês sabem mais o que vai ter? É muito impossível fazer uma coisa tão rápida e tão boa em apenas dois meses que falta. Ainda mais com o bagulho do Coronga, que os caras tendo que ficar em casa e tudo mais. Então, com isso, eles decidiram o quê? Vamos dividir o Minecraft 1.17 em duas partes. A primeira parte que vai ser que vai vir agora, vai ter ametista, vai ter tudo, vai ter a maioria das coisas. Vai ter axolote, vai ter algum squid, vai ter ametista, vai ter alguns dos novos blocos. Tudo que der pra usar pra construção, eles vão tentar fazer você conseguir no Survivor, nessa versão. Porém, nessa versão, não vai ter caverna e nem montanha. Então, o Minecraft ainda vai estar limitado à altura zero. E daí, lá no final do ano, eles vão inserir a atualização que vai dar as montanhas, caverna, altura menos 64 e tudo mais. Daí você me pergunta, Lajota, Lajota, o que isso tem a ver? Tem a ver que é o seguinte, agora que entra a parte triste. Vou mostrar pra vocês. Eu tive que explicar isso aqui tudo, pra vocês entenderem o que tá rolando. Bom, estamos aqui no Minecraft, né, ó. O mapa tá totalmente acessível, só entrar nele se eu quiser. Vamos fechar o jogo. Tô aqui no meu computador, tô abrindo o Minecraft, ó, bonitaço. E se eu for aqui, ó, na última snapshot, que é 21W15A, e abrir o jogo, olha o que acontece. Bom, estamos aqui no Minecraft, e ó, se eu abro os mapas, ainda não é possível carregar mundos antigos. Significa o quê? Que, ó, não tem nem onde clicar. Significa que os mapas são impossíveis de ser carregados. Até tem um jeito de burlar isso, mas o Minecraft só ia crachar ou corromper meu mapa, ou jogar a zero FPS. E é por isso que hoje a gente vai entrar no criativo. O meu plano é o seguinte. Como a proposta da minha série Hardcore é, literalmente, a gente pegar, passar snapshot por snapshot, fazendo as nossas construções, evoluindo e testando as coisas novas conforme vão vindo. Não tem por que a gente ficar travada numa versão, até porque deve ter books na versão, então vai chegar uma hora que pode ficar injogável. Meu plano é o seguinte. Vamos começar de novo, mas sem começar de novo. Eu vou pegar tudo daquele mapa e vou mandar pra esse, até as construções. E aí que entra o criativo. Bom, vamos começar criando um mapa com a mesma seed, né? Então vamos lá. Hardcore do LJV2. Tem que ser um mapa no Hardcore, é mais do que óbvio, né? Os datapacks, deixa eu pegar o do outro mapa ali, os que eu tenho. Pronto, os datapacks, conferem. E a game rule que eu usei da outra vez, eu não lembro, então vou ver no meu próprio vídeo. Carma aí. A única coisa que eu desativei, pelo jeito, foi a propagação do fogo, que é o update fire. Então, concluído. Agora eu só venho e boto a seed no meu mapa. E a gente cria. Bom, agora a gente vem aqui nesse mapa novo, entra no criativo. E a nossa base nova é mais ou menos perto dessas coordenadas, né? Então vamos pra elas aqui, olha. É só a gente achar aquele templinho do deserto que tá de boas. Ó, ali tem uma vila, mas essa vila eu não lembro dela. Não, na real, ó, a gente mora perto de um milma de flor, não é? Então vamos dar um locate biome. Pronto, aqui ó, flower forest. Ó, tá ali ó. Ali está o nosso templo do deserto suspenso, né? Normal. E aqui é a nossa casa, beleza. Era engraçado que bem aqui, olha, tinha uma entrada de uma caverna. Não sei se vocês lembram. Aqui é a nossa casa. Aqui tá o cavalo, aqui eu limpei o terreno. E ali era uma caverna. A caverna que tinha aqui, que era gigantesca, só não existe mais. Eu lembro que lá pra baixo eu achei um spawner também. Provavelmente não vai mais ter, mas tudo bem. E ó, pra quem tem dúvida sobre aqueles novos blocos que a gente pegava na camada zero, eles estão aqui, ó. Eles nascem agora a partir da camada 17. Camada diamante, basicamente, né? Eu só não sei se gera aqueles minérios agora. Essa é uma dúvida real minha, ó. Os minérios aqui estão normais, então... Os minérios eu não sei não. Tomara que gere. Agora que a gente já teve a sorte de colocar mesmo a seed e o mapa está exatamente igual, por mais que tenha mudado muito no jogo, a gente vai lá e reconstrói tudo. Agora entra a parte louca aqui do criativo. Tá, calma aí que eu vou ter que pensar, calma aí. Vamos começar saindo do Minecraft e voltando pra aquela versão. Eu vou tentar usar bloco de estrutura, porém eu nunca usei antes, então não sei como que vai funcionar. Ó, gente, que legal. O mapa novo dá pra abrir, mas o antigo não. Bom, já que a gente sabe a seed e sabe as coordenadas, vamos entrar só pra ver no que dá. Ó, até aqui tá normal. E o que acontece se for pra alguma parte que não tivesse gerado ainda? Caraca, olha que estranho. Eu acho que o certo era, tipo, a bedrock daqui esticar até aqui embaixo, né? Nossa, aqui trava tudo, gente. Vocês não têm noção. É, esse vídeo aqui só vai pro ar se a gente conseguir salvar nosso mapa, porque daí vai ser legal pra série, pra explicar o que vai acontecer, caso, tipo, eu comecei a cavar pra baixo na minha série e não pare na camada zero. E também pra ajudar caso alguém queira fazer o mesmo. Então, se esse vídeo não der certo, ele não vai pro ar, né? Não tem o porquê. Então, vamos até fazer uma cópia aqui do mapa. Porque se der ruim, daí nós só volto a cópia, porque, né, fazer o quê? Tá bom. Vamos entrar aqui no mapa. Normal. Tamo aqui, ó. Deixa eu fechar essas trapdoor aqui pra não ter perigo de vir mobs. Na real, deixa eu fazer um bagulho aqui. Pronto, ó. Se trancar uma aqui dentro de casa. Casa não decorada, por sinal. Tá tudo iluminado e seguro. O que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou abrir o mapa pra LAN e vou permitir comandos. E agora a gente vai pra outro Minecraft que eu acabei de abrir. Eu nem preciso falar, né? O próprio jogo fala por si o quão bugado ele é, né? O Minecraft é só como fala, gente. Tá, mesmo assim, vamos entrar aqui. Oxe. Eu acho que eu vou ter que fechar e abrir o Minecraft, peraí. Eu tô tentando jogar com o Minecraft sem inscrito. Tô tentando meter esse louco. Mano, ó. Ó a minha conta 2 ali. Eu boto pro Minecraft, ele tá assim. Pensei no esquema aqui. Não sei se vai funcionar. Ó, gente. Já que eu não consigo abrir dois Minecraft nessa versão, porque tá bugado. Vou tirar uma print aqui da barra de XP pra ver quanto que eu tenho. É, aqui é todos os itens que tinha na conta. Eu tô na conta Luiz agora, por sinal. Aqui, ó. Com a minha esquina de diabinho. E com ela que nós vamos fazer as coisas. Daí depois, é só entrar com a conta LGJ, pegar todos os itens do baú. E daí, as estatísticas, blá, 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 tem tudo na cópia do mapa pra gente pegar. Eu acho que vai funcionar, tá bom? Agora a gente abre pra lã. Entra no criativo. O que eu tenho que fazer, eu acho que é basicamente fazer um bloco de estrutura e copiar tudo isso daqui. Se funcionar, nós vai na nossa vila antiga, copia também. E depois copia a farm de madeira. Se bem que a farm de madeira, eu posso só pegar os blocos de volta, porque ela é bem fácil de fazer. Enfim, eu não sei muito bem como funcionam os blocos de estrutura, então vamos torcer pra que eu acerte nisso daqui de primeira. Tá bom. Ó, o meu plano vai ser colocar nessa primeira água dessa diagonalzinha aqui, olha. Colocar aqui o nome da estrutura. Casa nova. Incluo entidades, tá bom. Tá bom. Se a estrutura fosse 10 por 10 por 10, ele pegaria esse tamanho mais ou menos. Eu acredito que eu queira que ela pegue pelo menos um bloco pra baixo disso. Então, eu vou ter que... Provisão relativa. Menos 3. Vai funcionar? Vai, tá bom. Vamos aumentar a estrutura aqui, ó. Bom, essa altura tá mais do que o suficiente. Tá pegando tudo aqui, tá pegando tudo aqui. Tá pegando o portal inteiro também? Uh! Eu acredito que a estrutura da casa a gente já conseguiu salvar, então. Incluo entidades, detectar, blá, 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 posição, casa nova, salvar. Tirar a print das coordenadas, né? Vamos criar mais a farm de madeira também só pra testar? Na real, vou fazer mais uma coisa também, ó. Vou abrir o command block aqui, ó. E vou tirar a print daqui. Vai que precisa de alguma coisa dessas coisas aqui também. E a farm de madeira eu vou fazer literalmente só pra testar, porque não precisa. Isso aqui já é o suficiente pra farm de madeira, tá bom. Farmei de madeira, então vamos salvar. Tirar uma print daqui, uma print daqui e uma print daqui pra gente saber as coordenadas. Tá bom. Na teoria, se eu criar um mapa na nova versão e colar essas construções, é pra funcionar. Vamos testar. Hardcore do La JTV2. Hardcore. Regrares do jogo. Não. Zatapack eu coloco depois. Gerar estruturas. Tá, e é só criar o mundo, vamos lá. Agora eu abro pra LAN, permito comandos. Humanos, barra TP nessa coordenada aqui. Entro no espectador, barra locate, biomil, flower forest, do TP. Ó, o portal tá ali, então minha casa é aqui. E se eu não me engano, o bloco de estrutura fica bem aqui, olha. Tá, sai do mapa. Entra no mapa de novo. Tá, ah, nesse tempo que eu saí do mapa, entrei de novo, eu coloquei os arquivos, tá bom. É, eu acho que tá real certo. Carregar, de novo, tá bom. Carregar de novo. Bom, eu acho que o lago deu uma estranhada, mas a princípio funcionou. Bom, acho que tem que abrir os baús agora. Funcionou. Tá, eu só vou passar aqui pegando essas flores aqui, porque elas não são minhas. E agora vamos colocar o outro bloco de estrutura aqui, vamos ver as coordenadas dele. Eu tinha abone de mil aqui ainda? Tinha um pouco ainda. Humanos. Não vou mentir que eu não esperava por tanta facilidade pra recuperar mapas no Minecraft. Caraca, mano. Não, na moral, merece gostei, né? Agora é o seguinte, o Nether daquele mapa aí desse, eu acredito que dê pra eu copiar o Nether de um mapa pro outro, porque eu acho que não tem problemas o Nether. O negócio é, eu vou ter que copiar a minha vila. Deixa eu testar o Nether já, vai? Vamos ver. Rapidão aqui, gente. É, copiei, colei o Nether e o The End desse Minecraft aqui, vamos só ver se tá certo. Tá certo. Então agora é só a gente voltar à diversão pra gente copiar a nossa vila antiga, que também é muito importante. Então vamos lá e daí acabamos. Cara, e a nossa vila antiga, ela é gigantesca. Eu não sei se vai funcionar. Bom, a gente pode entrar no criativo aqui do mapa, já tamo no criativo na real, porque a gente fez uma cópia dele. Então é só fazer as coisas aqui de boassa, sem medo. Porém, com cuidado, né? Beleza, tamo chegando aqui na vila antiga. E eu quero ver um pouco de estrutura que copia um bagulho tão grande quanto essa vila. Ah, meu Deus do céu. Bom, querendo ou não, dessa vila aqui, o que é importante é só aquela área. Mas se der pra pegar a vila toda, nós pega. Então vamos tentar. Cara, se bem que ele vai tentar copiar as cavernas, né? É, se ele tentar copiar as cavernas, vai ficar tudo bugado. Tá, eu sei o que eu vou fazer. Eu vou copiar a casa, a farm e aqui. E só, pronto. E daí se eu voltar aqui pra vir em algum momento, é só não ficar looteando ela que tá tudo certo. Vou usar isso aqui como base. Três flores vermelhas, pega essas duas aqui, ó. Vem pra esquerda, quebra o matinho e bota aqui. Agora tem que ser no modo salvar. Pronto, eu ativei um bagulho de mostrar bloco invisível sem querer que largou tudo. Tá, ele tá pegando pro lado errado. Tem como inverter isso? Não. Então vamos ter que fazer desse canto aqui. Agora qual bloco a gente pode pegar como base? Tá bom, vamos pegar essa tocha aqui e contar sete. Um, dois, três, quatro, cinco, 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 contar cinco, vai. Vila antiga, menos dez. Aqui nós colocamos cinquenta. Oitenta, oitenta. A altura tá boa. Tá pegando a casinha inteira. E aqui tá pegando tudo? Tá pegando tudo. Ah, eu acho que vai dar certo. Vamos salvar cinco. Salvar. E a estrutura da vila antiga é cinco blocos a partir da tocha. Tá bom, pronto. Estamos aqui no mapa na versão nova. Já estamos no Nether, estamos indo pra vila antiga. E chegando lá, a gente tenta clonar toda a vila de novo. Vocês estão gostando desse vídeo aqui? Eu mostrando um pouco por trás como esse trabalhão de arrumar as coisas pra poder continuar gravando os vídeos. Deixa o gostei aí pra apoiar e se algum dia no futuro acontecer mais alguma desgraça dessa, eu mostro pra vocês consertando, tá bom? Bom, o portal foi tirado no mesmo lugar, só que eu acho que tinha uma casa aqui, eu não lembro. É, tinha uma casinha de dois andares aqui, mas dessa vez não gerou. Mas meio que tanto faz, pra ser sincero. Eu falei que eu ia colocar o bloco de estrutura cinco blocos depois da tocha, mas eu esqueci que a tocha não ia estar aqui. Ó, e essa semi-caverna aqui gerou de novo, olha. E tem o L, só que o L tá pro outro lado agora, mas ainda tem o L. E não tá cheio de água o L, mas tem o L ainda. Nós encheri de água aqui, ó. Vamos encher o L de água, só pra ficar igual antes. Carma aí, gente, carma aí. Tá bom, gente. É, abri o Minecraft algumas vezes aqui, arrumei as coisinhas e na teoria... É, tamo aqui, tamo aqui, funcionando. Mob farm aqui tá tudo certo também. Aqui foi. Os baú aqui é pra tá vazio mesmo, por causa que eu tirei tudo. É pra ter uma ovelha aqui. Tem uma ovelha. Tem até os minérios que minerei. Agora, olha que engraçado, né? Ficou misturado um pouco daquela versão das cavernas, sem a versão das cavernas aqui, ó. Aqui, ó, você entra, ele começa tendo um pouco de caverna. Aqui era até o Hill L, se não me engano. Bom, temos uma chunk de slime gigantesca aqui. E temos um mob spawner. Ele é do quê? De esqueleto? Zumbi! Ele é de zumbi, mas aqui tem esqueleto e aranha, explica. Enfim, eu não vou usar esse spawner, então não tem problema eu ter achado ele. Eu não vou vir pra cá pra isso. Podem ficar tranquilos. Não vou pegar essa vantagem aqui pra mim. A única coisa que eu vou fazer, mano, é fazer o L de volta, porque o L tem que ter aqui, mano. O L tem que ter aqui. Ó, a mob farm tá funcionando porque que é um zumbi ali. Agora, só falta uma última coisa pra gente conseguir fazer o nosso objetivo, gente. Se vai funcionar, eu não sei. Bom, o primeiro passo vai ser a gente voltar pra anuncia a conta LGGJ de Minecraft, abrir na última snapshot de boassa. Tá bom. Vamos copiar a pasta de conquistas, a pasta data, a pasta stats e player data. As outras pastas, eu não sei para o que serve, então eu não vou mexer nelas. Eu acho que é pra ter tudo o que eu preciso. Vamos ver, ó. Copiei tudo aqui, vamos abrir o mapa, vamos ver se vai estar tudo certo. Se eu apertar L pra ver as conquistas, vamos ver as conquistas que eu já tenho. De aventura, eu já passei por alguns biomas, beleza, do arco. Do nether eu já tenho o blaze, que é verdade, não tenho netherita, mas passei por uns biomas. Daqui eu tenho algumas mesmo. Nossas conquistas do Minecraft a gente conseguiu arrumar. As estatísticas, vamos ver. De bloco quebrado foi, as de criatura também, tudo certo. E meus itens estão aqui. Dá pra pôr uma bolsa dentro de outra bolsa. Não sei, eu queria comentar mesmo que eu testei aqui, só pelo menos foi. É, estamos no nosso mapa, numa versão atualizada. Eu acredito que funcionou. Só falta a XP. Deixa eu ver se tem alguma print aqui da XP bonitinha. É 18 níveis e quase um tiquinho pra sair do 18, tá bom. Então, barra XP, 7 LG, GJ, 18 levels. XP, ADD, LG, 10 points. Era isso? Era isso. Tá, deixa eu tirar o cheat, né? Vamos ver, tudo certo. Eu tô no hardcore, né? Tô no hardcore. Não consigo entrar no game mod. Meus itens estão aqui. Meu cavalo ainda meu. O body de axolotl tá certo. Mesmo de encanto. Bigor. Eu, real, consegui salvar o meu mapa. Sério? Eu realmente consegui fazer isso? Caraca. Mano, eu de verdade não esperava que eu iria conseguir fazer isso. Tá funcionando? Tá funcionando. Meu Deus, mano. Eu salvei o mapa, mano. Eu salvei o mapa. Bom, galera, é o seguinte, mano. Esse vídeo todo vai sair sim no canal. A editora vai editar, vai tirar bonitinho pra vocês. A partir de agora não vai ter mais nenhum cheat, literalmente nenhum cheat aqui no mapa. Podem ficar tranquilos. Foi só isso pra fazer a portabilidade do mapa da versão que não ia mais atualizar. Pra ser a versão que vai atualizar toda semana do Minecraft. E com isso a gente vai poder experimentar todas as novas funcionalidades do Minecraft. Que isso? Eu acho que meu datapack da tocha bugou. Bom, como meu datapack da tocha bugou, eu vou ter que ver se ele tem atualização, como vocês acabaram de ver. Olha que engraçado, né? Então é assim que ele faz luz, por isso que a luz dele é fraca. Interessante. Enfim, no próximo episódio a gente já volta às coisas normais do nosso mapa. Vamos fazer tudo bonitinho no Survivor. Eu tô pensando em fazer uma farm de XP no próximo episódio ainda, não tenho certeza. Mas é isso, mano. Se você viu esse vídeo que eu vou recomendar no YouTube e estiver mais interessado, aqui na descrição tem o link da série toda pra você assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, mano, aqui ó, pra vocês os bloquinhos eram loucos aqui, ó. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. É nóis, falou e... Opa!